Um visual de esplêndida aquarela é o do parto da lua em Ilha Bela. Primeiro o clarão a desenhar contornos, logo surgem ondas em idas e retornos. E quando finalmente instala o seu reinado, a beleza projetada é tão incrível que às vezes acho que seja possível, ao criá-lo, estar Deus apaixonado. Amém.